Bom, galera, então, sou o professor Lucas, professor de Química, de novo tô aqui? Sim, de novo, né? A vida não é fácil. Então, olha só, vamos falar agora... Vamos não, né? Quem vai falar sou eu. Então, vou falar agora, vamos conjugar certo o verbo, ó. Português é essencial na vida. Vamos falar agora sobre o ΔHVAP. Ah, que incrível, né? Nem sei o que é isso. Então, vamos resolver o exercício e vocês vão entender. Olha o exercício aí. UFC. Assim como a temperatura de ebulição e a pressão de vapor em uma temperatura específica, o calor de vaporização, ΔHVAP, ai, agora eu sei o que é, Lucas. Nossa, sensacional. De um líquido pode ser utilizado para estimar a magnitude das forças de atração intermoleculares. Nossa, quanta coisa inútil. Com base nessa informação, respondo o que se pede a seguir. Inútil também. Agora vai ter que ser útil. Classifique em ordem crescente de ΔHVAP as seguintes substâncias, H2O, CH4 e H2S. Indique para cada substância do item A a força intermolecular que deve ser vencida para que ocorra essa vaporização. Vamos falar o que é o ΔHVAP? Olha só, ΔHVAP é o calor de vaporização. Então, calor... Vocês sabem o que é calor, né? Aqui faz 40 graus. Quem é de Rio Preto sabe o que é calor. Calor de vaporização. Em outras palavras, é a energia necessária para romper as interações intermoleculares e fazer a mudança de estado físico. Então, a energia necessária para romper as interações interações e mudar o estado da matéria. Porque lembra que eu disse para vocês já, quem anda acompanhando nossas aulas sabe disso, que o que mantém as partículas unidas são as interações intermoleculares, interações que unem as moléculas. Se eu quiser passar do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, aqui especificamente do líquido para o gasoso, eu tenho que separar essas moléculas. Então, eu tenho que romper essas interações. Então, a energia que eu uso, a energia que eu necessito absorver para romper as interações e passar, neste caso, do sólido para o gasoso, perdão, do líquido para o gasoso, é o calor de vaporização, o ΔHVAP. Então, olha só, H2O, nós sabemos que H2O, a molécula é assim e é uma molécula polar. Ela é polar e nela nós temos quem? O oxigênio, ou melhor, o hidrogênio ligado a um oxigênio. A água é polar, ela possui o hidrogênio ligado ao oxigênio. Esse oxigênio é alguém do FON, lembra? Fluor, oxigênio ou nitrogênio. Portanto, qual o tipo de interação intermolecular que ela faz? Ligação de hidrogênio, tá? As antigas pontes de hidrogênio, que não mudaram em nada, só mudaram o nome. CH4. O CH4, que é o metano, ele tem geometria tetraédrica, tá? E, se você lembrar das nossas aulas, ele, portanto, tem, ele é uma molécula apolar. Se ele é apolar, a interação que ele faz é o dipolo induzido. Ou dipolo instantâneo. E o H2S, tá? É uma molécula também polar, só que como ela não possui um oxigênio, ou melhor, um hidrogênio ligado a alguém do FON, ela é polar, só que ela faz, como ela apenas é polar e não tem hidrogênio ligado a alguém do FON, ela é polar e ela faz dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Lembra da ordem de intensidade? A ordem de intensidade é ligação de hidrogênio é mais forte que dipolo-dipolo, que é mais forte que dipolo-induzido. Quanto mais forte, mais energia eu preciso para romper a interação, maior calor de vaporização. Portanto, a água tem um maior calor de vaporização, porque a interação dela é mais forte, seguida do H2S, que é o calor de vaporização intermediário, e o CH4, como a interação dipolo-induzido é a interação mais fraca que existe, eu preciso de pouca energia, de pequena energia, para romper as interações. Então a ordem de força é água maior que H2S, maior que CH4. Beleza? Então é isso, nos vemos no próximo encontro para o Senão Educa. Um abraço. Um abraço, Jus. Um abraço.